Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Charles Leclerc garante a pole para o GP da Espanha e Mercedes mostra evolução. Leclerc confirmou o domínio da Ferrari em Barcelona, anotou um tempo de 1 minuto 18.750, único a baixar da casa de 1,19, e garantiu a pole position na sexta etapa da temporada, a quarta dele em 2022. Verstappen completa a primeira fila e Sainz foi o terceiro. George Russell foi o destaque, anotando o quarto tempo, na frente de Sérgio Pérez e Lewis Hamilton que também mostrou a evolução do W13, ficando na sexta colocação. As duas Mercedes tiveram bom desempenho ao longo de todos os treinos na Espanha, e mostram que podem ser competitivas no resto da temporada, pois no início da temporada chegaram a ficar um segundo e meio dos líderes e hoje está na casa de 0,6 segundos. Sem dúvida uma grande evolução para o projeto W13, que tem sido diariamente questionado por especialistas de Fórmula 1. O que disseram os três primeiros? Eu me sinto muito tempo. Foi uma sessão muito difícil. Eu cometi um erro na primeira chance com os pneus e depois só tive uma volta. Muito feliz com a Paul, o carro estava perfeito. É uma posição importante para largar, mas estamos sofrendo muito com o desgaste dos pneus na corrida, então temos que tomar cuidado. Eu não consegui fazer minha última volta porque a gente teve problemas e perdeu potência. A gente tem feito boas sessões, vai ser muito difícil de ultrapassar porque vai estar muito calor. A gente precisa ser suave com os pneus e tentar atacar na hora certa. As condições não eram as perfeitas por conta do calor e do vento. A largada vai ser muito importante, a gente precisa lidar com os pneus depois. É uma posição decente para largar. A largada para o GP da Espanha acontece amanhã dia 22 de maio, às 10 horas, no horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!